Málabo, capital da Guiné Equatorial no continente africano, é sede da terceira cúpula América do Sul-África. O encontro reúne representantes de 66 países. A presidenta Dilma Rousseff participa amanhã da reunião. O repórter Paulo La Sálvia já está na África e mostra como a relação comercial entre os dois países vem aumentando. O Brasil e os países da África aumentaram as relações nos últimos 10 anos. De acordo com o Banco do Desenvolvimento Africano, neste período, o investimento de empresas brasileiras chegou a 10 bilhões de dólares. O principal setor foi a infraestrutura urbana. Segundo o Itamaraty, o continente africano passou a ser uma das prioridades da política externa do governo brasileiro. Até o ano que vem, a Agência Brasileira de Cooperação vai financiar 150 iniciativas em 40 países africanos. O investimento é de 80 milhões de dólares. As áreas são agricultura, saúde, educação e formação profissional, além de programas de transferência de renda e segurança alimentar. É a chamada cooperação Sul-Sul. As trocas comerciais entre o Brasil e a África são outro exemplo desse dinamismo. Entre 2002 e 2012, cresceram mais de cinco vezes, chegando a 26 bilhões e meio de dólares no ano passado, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O crescimento das exportações brasileiras para a África puxou o crescimento das exportações do Brasil no seu conjunto. Então, enfim, a África tem uma fatia maior do comércio exterior do Brasil e a nossa expectativa é de que essa tendência se mantenha. Em termos políticos, o Brasil e os países africanos também vêm ampliando uma aliança estratégica que existe há mais de 40 anos. A participação da presidenta Dilma Rousseff aqui na terceira cúpula América do Sul-África é um exemplo disso. O principal assunto do encontro é como criar mecanismos para fortalecer a cooperação entre os dois continentes. O pessoal do encontro é como criar mecanismos para fortalecer a cooperação entre os dois continentes.